E aí meus amores, Kim Sala aqui, sua canadense preferida, e sim, vocês estão vendo aqui no título. Hoje eu vou fazer uma aula de Axé, que eu achei aqui um canal de Brown Andrade. Vou colocar aqui na descrição. Eu acho que não conheço muito Axé, né? Aí eu achei interessante fazer esse vídeo. Quatro passinhos básicos para iniciantes. Quer dizer que em sete minutos vou aprender a dançar Axé? Vamos lá, vamos lá, gente. Se inscreve no canal e vamos dançar juntos. E aí família, Brown e Fico Paz Malou para vocês. E hoje vou trazer um tutorial, tá? Com apenas, com apenas quatro passos para vocês dançarem o quê? Axé, beleza? Vamos lá, vamos lá. Quatro passos bem simples e passos, tá? Vamos lá, então antes de começar, né? A gente vai, é bem simples. O primeiro é muito simples, tá? É como se fosse uma introdução, né, tá? Antes de a gente começar. Então você pode fazer o quê? Abre a perna direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fechou? Pode deixar o seu pé solto mesmo, tá? E vai jogando. Sete, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Será que estou fazendo bem? Segundo passo. A gente vai abrir o lado direito também, diminuta, só que vai jogar o quadril pro lado. Um, volta, esquerda, dois. Ah, devagar, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Ok? Devagar, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Fechou? O que a gente vai fazer agora? Vamos deixar os braços aqui, tá? Aqui, ó. O tovelo tem que ficar próximo aqui do abdômen, tá? Então a gente vai jogar pro lado, vai fazendo esse movimento aqui. Não precisa deixar a mão fechada, pode deixar a perna, tá? E a gente vai fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, oito. Fechou? Vamos do primeiro passo. Tô tímida. Seis, sete, devagar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Trocou? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você pode fazer a variação, faz do seu jeito, né? Pode fazer com o braço em cima, bem embaixo, só com o quadril de fecheio. Um, dois, três, quatro. Fechou? Terceiro passo, tá? Terceiro passo. Vamos lá. Vai. Terceiro passo, a gente vai pisar com a perna direita, lado esquerdo, voltei. Tá? De novo, sete, oito, um, dois. Tá? Agora, perna esquerda, lado, direita. Três, quatro, devagar, sete, oito, um, dois, três, quatro. De novo, sete, oito, um, dois, três, quatro. Pegou isso? Agora, a gente vai fazer... Ei! Pode abrir mais a perna. O meu braço vai ficar... as mãos vão ficar abertas. E vai fazer... um, dois. Vamos fazer de lado, certo? Um, dois. E a gente vai fazer junto, tá? Sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, fechou. O próximo... Tá indo bem? É aquele movimento quebradeira, que o pessoal hoje usa muito manchete, né? Que é a rebolada, se movimentando. A gente vai fazer um circo, tá? Isso eu acho que é o mais complicado de pegar. Outro lado, mais fácil. Sete, oito. Acalma aí, que tá muito fácil ainda. Pegou até aí, agora a gente vai acrescentar as pernas. As pernas, elas vão ficar na ponta, tá? Um pouquinho na ponta. E elas sempre vão fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fechou? Pegando isso, você pode fazer indo para os lados. Então, pode fazer. Um, dois, três, quatro. E assim por diante. Pode fazer rodando, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Fechou? Vamos no primeiro, segundo, terceiro e pro último. Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Devagar e vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco. E parou. Fechou, gente? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Ei! Ei, gente! Aí, gente, vou praticar um pouco mais, né? Vou acertar. Aí, próxima vez que eu vou para o Brasil... Ei! Se prepara, viu? Que vamos praticar. Eu adorei ele. Ele ensina muito, muito, muito bem. Foi muito fácil, na verdade, seguir os passos. Gente, eu recomendo vocês ir seguir, se inscrever no canal dele. Vou deixar aqui embaixo. Um beijo para vocês e até mais!